Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu estou aqui com a Pietra. Pessoal, tudo bem? O meu áudio cortou de novo? É, sim! Toda vez isso não é possível! Mas, enfim, eu tô aqui, pessoal. Mas hoje estamos aqui combinando avatares. Ela está, olha, gente, bem praiana ela. Olha isso aqui, velho. Peraí, deixa eu fazer pose. Ah, ó. Ó! E eu também, ó. Tô de garoto praiano aqui, né? O que é isso? Nossa! De novo! Vai ser toda a vida isso, o vídeo com você, você me humilhando, assim, no começo? Cara, é que você pegou a arma ali e eu já fiquei esperta, né? Ah, coitada. Mas é isso, gente. Estamos aqui de banhista. Ela tá de banhista e eu também. E só avisando que essa roupinha que eu tô usando e a dela também é do meu grupo do Roblox. O link vai estar aí na descrição. Então entrem e vamos lá jogar, né, amiga? Humilhar um povo, né? Jogar bem. Vamos lá. O patrocinador desse vídeo é a Bloxboom. A Bloxboom é uma loja de MM2 super confiável, onde você pode estar adquirindo itens dos seus sonhos. Eu vou comprar aqui um Ice Piece e vocês vão ver como é o processo de compra. Pronto, gente. Eu finalizei todas as minhas informações e aqui está perguntando. Você está pronto para retirar seu pedido? Ok. Aqui pediu pra me adicionar uma conta para me dar joy. Após entrar no servidor, eles vão lhe enviar a troca e entregar o seu item. Olha, minha Ice Piece, gente. Use o cupom DK para garantir 10% de desconto em qualquer compra na Bloxboom. Bloxboom. 100% confiável. Bom, gente. A partida começou aqui. Eu sou inocente. E você, amiga? Você é o quê, no caso? Eu tenho que saber. Será que eu devo confiar, né? Porque vocês sabem, né? Ah, eu não sei. Se for assim, então eu devo confiar em você também. Não, mas no caso não é ele, né? Que fica matando. Que fica matando eu sempre nos começos do vídeo. Não é você que mata? Quem que me ameaça mesmo com uma faca assim? Eu? Jamais. Quem? Faz parte do vídeo. Ah, entendi. Claro, claro, claro. É a ação. Uhul. Olha, gente. Eu tô gravando, ó. Pietra fazendo Speed Glitch no Murder. Eu tô usando no lobby. Eu tô usando no lobby. Eu nunca joguei com Speed Glitch. Do nada. O cara só bota aqui no chat, ó. Ave Maria Doido. O famoso 3K pra tropa. Ai, no Bru. Credo. Do nada. Tem cada... Gente, tem cada coisa nesse Murder. Vocês estão vendo, né? Eu chamo ela pra gravar vídeo comigo. Ela fica bem ali isolada no canto dela. E eu aqui, ó. Hi. Eu estou dançando, com licença. Hi. Hi, friend. Hi, my friend. Hi. How are you? How are you? I'm Goldy. And you? I am... Innocent. Yeah. And you. Me too. Me too. Hi, Lorena. Hi. How are you? Okay. How was the week? It was good. I stayed on Sunday at home. And Sunday. Oh, you too? Okay. Yeah, yeah. Okay, okay. Que que é isso? Os gringos focando do nada. É. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Moleque, se você... Se você visse o moleque, eu dei nesse menino agora. Você ia ficar... Mano, não é possível. Arma. Ai, ai, ai. Arma, arma, arma. Cara, eu pulei. Por isso. Cara, eu... Ai. Ih, meu Deus. Cara, eu... Sério, eu desviei dele umas... Sei lá, sete vezes. E ele tentando me matar, tipo, eu pulando. Cara, muito bom. Ai, ele matou o menino. Só fica avisado. Ai, ele vai sair daqui. Ai, matei. Nossa. Que tirão, viu? Nossa. Que tiro. Meu Deus. Nossa, desse emoji aqui, ó. Eu só lembro daquela trend lá. As I can. Aham. Nossa, sim. Eu acho que, por mim, é uma das melhores trends de matching fit. É uma das melhores. A minha preferida é o do... Cara, eu não sei cantar. This from the island. Isso. A minha é essa. A melhor. Eu sei a gente. A minha é essa. E a... E essa daí, a... Nossa, eu me esqueci agora o nome. As I can. É. Yes, I can. Yes, I can. Essa é uma bonitinha. Mas a minha preferida é a do... Do... Do outro lá. Já mataram alguém, já. Então... Foi eu que matei, né? É, foi você. Nossa, meu Deus do céu. Esse morde tá matando muita gente, amiga. Demais. Pelo amor de Deus. Eu tô matando muita gente mesmo. O que é isso? Você é morde mesmo? Não. Cara, você é mordeu. Oi, eu não. Vem. Vem. Vem, cadê tu? Não, não é possível. Nossa, vem ela aqui em cima, observando tudo. Para, para. Ai, que ódio, viu. Eu vou quitar desse jogo. A facada que ela levou, viu. Eu tô me quitar desse jogo. No caso, não era pra ter pegado a facada em você, né, amiga? Ai. Nossa, gente, tá vendo? Eu sou muito bom, amiga. Ai, meu Deus. Eu botei até o emoji errado. Ai, meu... Aqui, ó. Tá vendo? Eu sou muito bom. É burra. Não sabe fazer o bug. Não é à toa. Mano, cala a sua bata. Eu que tenho Dots. Ela é calada. Olha a história. Tá, vamos lá. Você é o quê? Eu sou inocente. Vem cá fazer o experimento aqui no meio. Vem. No meio? É, vem cá. Isso. Fechar a porta, né? Porque você sabe, né? Vai que alguém entra aqui. Eu tô com medo. Não, eu não sou nada, não, amiga. Confia. Confia no processo. Vai. Véi, eu queria que você viesse de... Como é? De Nicholas. Imagina você vira o Nicholas aqui. Nossa, ia ser muito bom. Tá, vamos ver. E eu sou... Meu Deus, ela virou um pegamente. Isso que dá. Para! Que ódio, velho. Fica bem zoando. Fica bem zoando. Aí, ó. Meu Deus. O que que foi? Murder. Cuidado. Eu sou xerife, eu sou xerife. Eu tô vendo. Eu acho que eu tô vendo. Nossa, mas... Ai! Ui, 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 ui. Meu Deus, eu também dei olé. Pera, vai. Mata. Mata aí. Mata aí, cabeçuda. Nossa senhora! Não é possível. Calma. Vai, Megamente. Cuidado, hein, que é mais fácil ele... De ele te acertar com esse teu cabeção. Por que você falou? Que ódio! É bem mais fácil dele te acertar com esse teu cabeção. Vamos aqui na sala de raio-x. Pra tirar seu raio-x, entendeu? Cadê? Fazer a sala de raio-x. Você não sai. Ai, oi. Tudo bem, paciente, Pietra? Calma aí. Não, peraí, 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 peraí. Calma aí. Vamos ensinar, vai. Vai. Desse jeito você vai ser na bota? Meu Deus, paciente, Pietra. Ela mal foi atendida por mim e já morreu. Eu morri, cara. Não é possível. Amiga, você é o quê, no caso? Eu? Ai. Meu Deus. Você foi boa, né? Oi. Tchau. Você é xerife? Não, né? Porque se eu for xerife, eu já tinha te humilhado já, meu querido. Você acha que eu sou... Como é a história? Ai. Você vai me humilhar, né? Ai, meu Deus. Você vai me humilhar, né? Ó, vou pisar no seu corpo. É, beleza, né? Beleza. É, beleza, então. Então foi esse, gente, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de ter jogado aqui com a Pietra, né? No caso, porque eu odiei. Enfim, né? Ela em silêncio. Sabe, gente, algumas coisas é melhor a gente não responder, sabe? A gente só ignora. Ai, gente, mas é isso, ó. Estamos aqui agora. Fiz essa metadinha com ela, né? E agora espero que ela não apague essa metadinha, né? Porque assim, né, gente? Tá linda, né? Vou apagar a cara. Coitada. Então é isso, gente. Tchau, tchau, amiga. Tchau. Não. Tchau desse jogo. O que que é isso? O quê? Tchau. O que é isso? Que tchau o quê? Ah!